Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, topa, o Alpha tava ali farmando miné, né, tropa? O Pismas tava farmando aqui perto da... da Geist State, galera, e avistou aqui uma base boot, e avisou o Alpha, tem uma base boot aqui, mas eu vou ter que sair, porque é tão especial, então ele teve que sair ali rapidinho, galera. Enquanto isso, o Alpha foi lá na base, buscou uma arma, uma leva, né, tropa? Uma arma muito boa, que eu gosto de jogar também com ela, assim como a Uzi. E aí eu venho aqui, tem, 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 Então o Alpha já acatou o passo, um, bem, todo mundo só, não derruba o Platinum, se mais 50 ele cai, já tomou a gente, tomou mais 50 e caiu, morreu a bosta, ah, tira esse peito, lá vem o outro correndo, esse não tava no report, eu tinha olhado o report, não tinha nem tempo, eu só tomou, morreu a bosta, só na cabeça, na testa do Platinum, bem. Aproveitar que os boosts tá bugado no loot do outro, já dá pra aproveitar e dá tempo de pegar o loot antes do boost correr atrás de mim, né, tropa? Ó, não perdeu, ah, perdeu a semi-automática, beleza? O outro aqui parece que tava com uma Uzi. Esse aqui não tava aparecendo no report, não sei porquê, mas não tava aparecendo. Bom, galera, aqui tem duas base boost, tá, tropa? Eu tô segurando os Platinowski aqui, galera, nessa base boost, porque tem a outra base boost de madeira, ó a Platina ali, toma, tomou só duas de 61 e morreu a bosta. Então vamos lá pegar o loot. Bom, galera, tem uma outra base de madeira aqui perto do outro lado da Geist State, tá, eu tô segurando eles aqui, galera, pra eles não verem a outra base boost, tá bom? A outra base boost já tá vermelha, então daqui 15, 40 minutos, 15 a 20 minutos já vai cair, não perder a Uzi de novo, meu Deus do céu. Ô, Platinowski, você não perde essa Uzi não, Platina, perde a Uzi, mas não perde a Uzi, bem. Se é o Alfa, né, bem, a primeira coisa que perde é a Uzi, né, tropa? Perde a arma pra depois, é, perde a arma, depois se morrer de novo perde a roupa e depois perde a alma, né, bem? É assim que acontece com o Alfa, né, tropa? É aquela sorte insana. Ó, tá atrás da casinha lá, ó, a casinha dele, tropa, a casinha dele. Vamos pegar ele nas costas, ó, tá aqui, liberada, liberada, tomou 65, só na testa, tomou 69 no corpo e morreu a bosta. Platina, respeitou o Alfa, bem. Não adianta, Platinowski, você não vai pegar o Alfa a costinha. E aquele cara ali, galera, ele não aparece no report, vamos olhar agora. Ah, agora apareceu, ó, Maru. Tá o do Maru, é o lado dos mexicanos lá, né, galera? Ó, tô vendo você aí, bem. Tomou do 69, morreu a bosta. Finalizou. E agora vamos lá, vamos buscar o luxo do Platinowski. Espero que agora ele tenha perdido essa Uzi dele, né, bem? Porque já é a quarta vez que ele morre, a terceira vez que ele morre, eu acho. E não perde essa Uzi, né, tropa? Ó, não perdeu a Uzi de novo. Bom, eu tenho esperança, né, galera? Como eu falo pra vocês, a esperança é a última que morre, né, bem? E lá, dá-lhe o Alfa. Meu Deus, se bugou tudo. O número 10 do cara tá tirando nas costas, só corre, eu vou morrer. Platina, não rushe no Alfa, não, bem. Você tem que liberar, dá aquele respeito, tem 50 balas, você só tem 25, você tá de longe, morreu com a bosta. Platina, respeito ao Alfa, bem. É o Alfa contra todos, bem. Bom, esse cara aqui, ele é do clã dos mexicanos lá, né, galera, que eu falei pra vocês. É, da base, perto de militar, eles estão em 17 jogando, tá, tropa? Esse cara aqui, galera, é o cara que eu falei pra vocês que é muito suspeito. Tropa, é um suspeito muito que ele seja hack, tá bom? Eu não posso confirmar pra vocês ainda, né, mas eu vou ainda arrumar uma prova pra vocês. Ó, tem um cara atrás da pedra ali, galera, é ele, ó. Tá vendo, ó, ele tá na pedra. Se você não bugar, como eu não baixei os pacotes de skin, se você não bugar, se você não mirar, você consegue ver ele atrás da pedra, tá? No caso, então, atrás de uma arma, atrás de uma pedra, se você não mirar, a pessoa você vê, né, se a pessoa estiver longe. Quando você mira, você vê a pedra e não vê a pessoa. Ó, era pra ele tá aqui, ó. Cadê, ó, eu marquei, ó, era pra ele tá aqui. Ó, galera, a mira tá puxando dentro da pedra, tropa, pra vocês terem uma ideia, pra depois a gente ficar falando, ah, a alfa tá chorando, sei o que. Galera, o cara tá dentro da pedra, ó. O cara tá dentro, a mira tá puxando, a mira da arma tá puxando pra dentro da pedra. Então, o cara tá aqui dentro, tá bom? Eu vou sair aqui agora, só pra vocês verem o cara saindo de dentro da pedra, galera. Vou virar aqui, ó. Não é que eu chegar mais na frente, vou virar pra vocês verem o cara saindo de dentro da pedra, tropa. Então, esse cara, desde o início, ó lá, ó, dentro da pedra, galera, vocês viram? Se você não viu, galera, é só voltar o vídeo um pouquinho e travar lá. Ó, não adianta ruxar, bem, não adianta ruxar. Se você usa hack, você não sabe jogar, é igual quem joga em muitos platina. Respeito ao alfa, bem. Não adianta, mas se você usa hack, é porque você não sabe jogar. É a mesma coisa de quem joga em muitos, né? Quem joga em mais de 10, não sabe jogar. Não adianta falar que sabe, porque não sabe, bem. Vai treinar que é muito melhor que passar vergonha. E respeito ao alfa, né, bem, né? Bom, galera, eu voltei na base, tenta liberar, 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 meu Deus do céu, o alfa é muito ruim de mira, meu Deus do céu, o alfa é muito ruim de mira, meu Deus do céu, a mira 4x é muito ruim, na verdade ela é boa. Quem é ruim é o alfa que não sabe mirar, não sabe atirar com a 4x, né? Bem, platina vai treinar com a 4x, bem. Bom, galera, cadê? Vai, põe a cabecinha, põe a cabeça. Ele vai põe a cabeça, galera, não, é que ele põe a testa ali. Eu voltei na base, galera, como... Eu tava ficando assim, mas, meu Deus do céu, socorro, liberar, liberar, morrer, igual, bota platina, respeito ao alfa. Bem, não adianta querer pegar o alfa pelas costas, platina, se você não consegue, bem, você não consegue pegar o alfa pelas costas, porque eu já vi que você tem planador. Vai, coloca a testa, coloca a testa, tomou 61, vai, coloca a testa de novo, platina! Coloca a testa de novo, bem, você vai perder os cabelinhos da testa, bem. Então, galera, como eu sempre falo pra vocês, né, tropa, sempre aconselho vocês, ficar olhando o report, galera, e hackeia os caras pra você ver se o cara tem ou não planador, tá bom? Se tiver planador, você já fica olhando pra cima, tá, galera? Não adianta nem olhar pra baixo, porque você já sabe que o cara tem planador, então ele vai vir por cima de vocês. Olha o outro platina aqui, tem liberado ali, liberado ali de novo, 51, tomou 51, tomou 51, tomou mais 51, é show de 51, platina, morreu com a bosta. Platina, espera que agora você tenha perdido a sua use, pelo amor de Deus, né, bem. Já tô ficando full arma aqui, galera, vou ter que levar na base já pra trazer, é, pra poder levar essas armas embora, né, tropa, que se caso eu morrer. Ó, aproveitar e colocar a cama aqui já, beleza. Ah, morre, meu Deus, só o platina aqui, socorro, tem liberado ali, liberado, 54, vai, põe a cara de novo que você vai morrer, platina! E a coragem dele põe a cara, bem, põe, põe a cara, põe a cara, platinovski, põe a cara, platinovski! Bom, galera, como eu tava falando pra vocês, é, ali demorou um pouquinho pros caras aparecerem de novo, galera, depois que eu matei eles, então eu aproveitei, dei liberação, fui na base, é, e busquei uma, essa outra arma aqui, né, galera, levei as armas que eu tava. Aí coloquei, tinha um, como tem uma cama aqui perto, então eu dei liberação, galera, e voltei na base e peguei munição, tá, que eu tava ficando sem munição já. E aproveitei e peguei essa Leos aqui, Leos não, né, M762, que é uma arma muito boa, e aproveitei também e peguei uma 4X, tá bom? Essa 4X, galera, eu peguei ela numa base boost também, tá bom? Os meninos acharam uma base boost aqui perto da Light Stage também, e achou essa 4X, beleza? Tetei liberado, liberado, meu Deus do céu, meu Deus do céu, faz certo, um tiro, fica parado, platina! Não morreu com a bosta, não morreu não, meu Deus do céu, 2,54, ainda mais um tiro, ele vai cair, vai morrer. Ah, meu Deus do planador, não, platina, não é assim que você joga, platina, não, o planador não vem arruxando no off, que você vai morrer com a bosta, Platina bem, respeita a minha história, respeita a minha vida, Platinovski, não ruxa no off, Platinovski, ó, ele tá me esperando que eu tô aqui em cima e eu vou tá aí nas costas dele, ó, ele correndo. Tá correndo pra onde, bem? Vai pegar a rampa? Não vai não, Tetei liberado, liberado, meu Deus do céu, o off, acerta um tiro, pelo amor de Deus, 54, tomou 54, meu Deus do céu, ele me deu um tiro, puxa a usa, meu Deus do céu, eu tenho 50, arma na mochila, não vou acabar a munição, já pulo de novo, dá só na peça do Platina, morreu com a bosta, Platina, respeita o off, bem, respeita a minha história, não adianta, Platinovski, eu falo pra vocês, Platinovski, pode vir o clã inteiro aqui, se eu tiver um banger de munição, eu derrubo, agora você perdeu a use, né, Platinovski? Agora você perdeu a use, Platinovski, agora você não tem mais use, pra ficar aqui perturbando o alfa. Bom, galera, agora demorou um pouquinho pra eles aparecerem aqui, é, provavelmente eles estão com tempo de cama, então o que que eu vou fazer, galera, eu vou aproveitar, eu vou ali na outra base boot que já tá pra cair, tá, que eu falei pra vocês, eu tava segurando eles nessa base boot, galera, enquanto essa outra base boot caía, tá bom? Então eles não viram, provavelmente eles não devem ter visto essa outra base boot, então assim que ela cair, eu vou pegar o luxo sozinho, e eles, ó, tem dois, não, TPX e sei lá, esse outro aí, tá vindo pra, eles tá aqui perto, então eu não sei se eles têm cama aqui perto, ou se eles já marcaram essa base boot também, né, tropa? Bom, galera, é uma coisa que eu sempre, ó, aqui já explodiu a base boot, tropa, e olha só, vamos pegar o luxo então, né, bem? Ó, AKM, nossa senhora, já tá muito AKM, bem? Roupa de ferro, vamos pegar o luxo do gabinete, não tem combustível queimado, só tem combustível pra refinar, tá? Beleza? Vamos pegar mais munição, já estamos ficando aí sem munição de 9mm, né, tropa? Já vou aproveitar também, galera, levar esse luxo na base, tá? Como eu já tô full arma também, aproveitar e levar esse luxo pra base, porque senão, se a gente acabar morrendo ali, os patinóis vão recuperar todas as armas dele, né, bem? Se a gente levar esse luxo embora, ficar somente com uma arma, opa, pólvora, boa! Esse luxo de peça aqui, galera, não vou nem pegar agora, porque eu tô com pé ou bomba óleo, beleza? Mais pólvora. Então, galera, esse luxo de peça que eu não vou pegar agora, galera, porque senão não vai dar tempo, né? Os caras podem vir aqui, tem outra base boost também de steel, galera. Opa, meu Deus do céu, soltou os patinóis já tá aqui, meu Deus, cadê você, cadê você, bem? Cadê? Cadê? Procura o risco do tiro, afa, meu Deus. Vai pulando igual a gazela, vai recuando, vai recuando, pega cover, bem, não pega cover na pedra, porque na pedra dá pra ver de longe, se não mirar, bem. Agora vamos procurar ele, já rila a vida. Achei, achei você, Patinóis, achei, para, 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 vai, tomou 52, tomou 169, 102 na testa. Platinóis vai colocar um capacete, bem, que se você não tiver o capacete, você vai perder as orelhas, porque o avó vai atirar só nas suas orelhas, Platinóis, que... Bom, agora o outro já, com o tiro que eu dei, ó, perdeu a fama, boa, finalmente perdeu essa fama, essa usa, né, Platinóis, porque esse Platinóis... Ó o outro voando ali, ó, tô te vendo, Platinóis, não adianta querer voar, cadê seu planador, vem, tá bugado. Platinóis, cadê o planador, vai, desce, desce, Platinóis, vai, toma, toma, se esconde atrás da árvore, isso, se esconde... Aí, boa, esse jogou bem, dessa vez, esse tá de parabéns, é, colocou a fundação, né, tropa, e agora vamos correr, né, bem, porque ele tá no corvo, e eu não tô, se eu ficar atrás da árvore, ele vai estourar a árvore, vai me matar, então vai pulando, vai realizando o zigue-zague, imita a mira aí, né, imita a nova mira do leste, depois da mega transformação, toma, 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 meu Deus do céu, é esse, nossa, tropa do céu, eu tenho que treinar muito ainda com essa 4x, galera, 4x e 8x, tropa, eu sou muito ruim, bem, agora põe a cara, agora põe a cara, não, você vai tomar só uma na testa do Platinóis, vai, põe a cara, põe a cara, tá correndo agora, isso, coloca a fundação, bom, me deixou chegar perto da fundação, agora já era, não tem mais o que você fazer, já tomou 62, já tomou 62, vai tomar mais uma, puxou a usa, tentando liberar, liberar, jogou a bosta, Platinóis, respeitou a alfa, bem, e puxei, foi AKM, já damos, vamos aproveitar, antes de finalizar, já pega, já recarrega todas as armas, né, tropa, porque o outro já, o outro já pode tá vindo, opa, meu Deus do céu, socorro, não deu tempo nem de falar, o Platinóis já tô aqui, já tu puxou a usa, já tomou 50 de 69, meu Deus do céu, tomou uma chuva de 69, morreu com a bosta, Platinóis, respeitou a alfa, bem, não adianta, Platinóis, que eu já falei, não adianta, se você bater de frente com o alfa, você não derruba, bem, você só vai me matar se você matar o Zé Coxinha, né, bem, e eu mato o Zé Coxinha também, galera, bom, galera, aqui já vou levar um loot pra base, né, como eu falei pra vocês, já quase morri ali, sai, porquinho, e aqui eu tô falando pra ele, Platinóis, pra poder não ruxar no aberto, beleza, já levei o loot pra base, agora vamos voltando lá, na outra base de steel, galera, pra quem não sabe, a base de steel, galera, se tiver baú de ferro dentro, a parte de ferro, ela vai estourar primeiro do que a parte de steel, tá bom, e como é um servidor modo guardo, galera, tem a hora de raio, então você não consegue quebrar os baús, tá bom, então o que vai acontecer, galera, como tiver quase quebrando a base de steel, a base de steel ainda vai continuar de pé, normalmente, só que a parte que tá de ferro, galera, no caso os baús, vai quebrar antes da parte de steel, tá, então assim que quebrar os ferros, os baús, aquelas coisas, a base ainda de steel vai estar de pé, tá bom, então eu tenho que ficar sempre aqui perto dessa base de steel, galera, que daqui a pouquinho, daqui, acho que 10 ou 15 minutos já vai explorar, todo mundo morreu com a bosta, ó, galera, outra dica pra vocês também, ó, é, ficar atrás de árvore, galera, que eu sempre falo pra vocês, ficar atrás de pedra não dá, porque se você não mirar a mira, se você olhar atrás da peste, se o cara estiver muito longe, você consegue enxergar o cara atrás da peste, tá bom, aí se você mirar, você não vê, você vai ver a pedra, mas se você não mirar, você vê o cara de longe, e se você se esconder atrás de árvore, se você tiver equipado lá aquele negócio, a configuração lá de mirar, mira o inimigo, galera, então quando se você estiver atrás de uma árvore, alguma coisa, a mira vai grudar na árvore, tá bom, vai grudar na árvore, no caso a mira vai grudar atrás de você, né, vai grudar em você, galera, só como você tá atrás da árvore, então a mira vai ficar puxando pra árvore, tá bom, no caso de você, né, que tá atrás da árvore, ó, parece que tem um pratinho aqui dentro, ó, galera, aqui que eu falei pra vocês, tá vendo, o baú, ó, vocês podem ver que a vida do baú tá menos do que a vida do chão, ó, que tá de steel, tá vendo, o baú já tá vermelho e o steel ainda tá amarelo, então, galera, vai explodir o steel, e a, quer dizer, vai explodir o ferro, no caso os baús, e a base ainda vai continuar de pé, tá bom, então, ó, essas geladeiras, baú de ferro, tudo isso aqui vai quebrar, galera, tá bom, tudo isso vai quebrar, e a base de steel ainda vai continuar normalmente, tá bom, então tem que ficar aqui cuidando, porque os pratos de nós vai tá fazendo de tudo, opa, ó, galera, tu fui ver se os caras tavam saindo aqui de dentro da base, do jarvãozinho deles, e o pratos de nós tava fazendo o que, no mesmo momento que eu tava saindo, o pratos de nós tava chegando, né, bem, ó, ele bugou, não conseguiu subir lá em cima, beleza, vamos chegar aqui, vamos sair nas costas, ah, meu Deus, eu buguei de novo, fiz, aconteceu a mesma coisa com ele, buguei também, mas, beleza, vamos usar o planador, vamos sair nas costas, ele tá esperando que eu tô lá em cima, eu não tô, e eu tô nas costas, ele é doar, eita, esse liberador, ele tomou chuva de 62 e morreu com a bosta, meu Deus, deu até uma piruleta, bem, o Platino deu uma piruleta aqui, achando que ele é ginástica, né, bem, Platino, você tá fazendo ginástica, bem, não é conversão de ginástica isso aqui, galera, não precisa virar a cambalhota, o Alpha sabe que você sabe virar a cambalhota aí, mas, na verdade, foi a cambalhota só da alma do Platino, né, bem, porque o corpo do Platino já tava morto há muito tempo, né, bem. Bom, galera, aquela hora que eu fui levar a munição, as armas na base, o loot, galera, eu trouxe, eu guardei a minha 4X, né, tropa, guardei a 4X lá, peguei uma red dot, que eu falei pra vocês que eu sei jogar mais com a red dot, continuei com a minha M762, só que eu troquei a 4X por uma red dot, tá bom, e aí guardei a 4X lá na base, tá bom, e aí eu trouxe uma US, galera, só que eu esqueci, eu trouxe uma US pra me deixar uma arma de rush, só que aí eu acabei esquecendo, tropa, de trazer a munição, né, bem, quer dizer, eu acabei, eu trouxe a munição e esqueci de trazer a US, né, tropa, esqueci de pegar a US, que é uma arma de rush, tá, que eu sempre uso aí uma Lewis, uma arma de longa distância, com uma mira red dot e uma arma de curta distância, que é pra PVP, que é uma US, tá, e nessa, naquela hora que eu fui levar o loot na base, eu trouxe a munição, eu tomou e morreu a bosta, trouxe as munição, galera, e acabei esquecendo de trazer aí a US, né, e aqui cheguei, matei o Platinovski, ó, o outro Platinovski aqui de novo, já o outro já tá correndo ali, vai morrer com a bosta, tomou, tomou mais 65, 85, morreu com a bosta, sem roupa equipada, nem roupa de osso ele tem, porque, sei lá, né, perdeu tudo, né, bem, ele tá perdendo tudo Platinovski, e eles não desistem, galera, os caras não desistem, tropa, já perdeu meio mundo de arma, eu tive que levar as armas na base duas vezes, galera, no loot que eu peguei deles, porque a mochila tava cheia, tá, tinha roupa no chão de ferro, e eu não conseguia mais pegar, galera, porque a minha mochila tava full, então eu tive que ir lá na base, que foi a hora que eu troquei aquela Leos pela M762, tá, aí eu tive que levar as munição, as armas, as roupas tudo na base, e depois voltar, né, aí eu aproveitei, já troquei de arma, peguei uma M762, que é essa que eu tô agora, e com a mira 4x, né, socorro, meu Deus, ai meu Deus, eu tô sem vidas pra rilar, tô sem vidas pra rilar, socorro, corre, Alfa, 20 de vida, tropa, 20 de vida, bem, cadê o Platinovski, cadê o Platinovski? Nossa, tropa, eu tô com 20 de vida, e não tenho bandagem, tropa, tô com 20 de vida, e não tem mais, ó, Platinovski, liberado, tomou 85, tomou 85, morreu com a bosta, bom, galera, agora a minha esperança aqui, tropa, é matar o cara e pegar a vida dele, né, tropa, pegar aí, vai, vai, tomou 85, 85 de novo, morreu com a bosta, tem loot lá, tem loot lá, porque ele tá correndo pra pegar o loot, se ele não tivesse loot, ele não ia lá, ó, tem mais dois caras diferentes, não adianta, base boot, eu vou pegar, Platinovski, se você não vai pegar minha base boot, não adianta, essa base é minha, bem, a outra já foi minha, e essa vai ser minha também, né, bem, Platinovski, correndo, tomou, vai, 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 afastar, um tiro, pelo amor de Deus, fica parado, Platinovski, não vou acertar um tiro em você, pelo amor de Deus, vou acabar com a minha munição, tomou 85, vai, tomou 85, você vai cair e morreu com a bosta, ó, Platinovski, vamos correr lá, galera, agora a minha esperança, tropa, é que ele tenha, pelo menos uma bandagem, né, tropa, se tiver uma bandagem, ele vai ajudar bastante a gente, tropa, eu tô com 20 de vida, e não tenho bandagem, então não tem muito o que fazer aqui, eu troco um tiro de qualquer arma, até um tiro de pistola aqui e mata, né, bem, não, de pistola acho que não mata, ah, de pistola mata, o que não mata é de revolver, ah, meu Deus, socorro, 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 vou morrer, eu vou matar, Platinovski, e morreu, bom, galera, aqui eu perdi a minha Lewis, só que continuei com a minha uso, né, bem, geralmente eu sempre perco as duas armas, se eu tiver com 10 armas, perco as 10 armas, independente da arma que seja, e dessa vez eu dei a sorte aqui, perdi somente a Lewis, é, continuo, eu tenho a cama aqui, nasci na cama, perdi um pedaço da roupa, fiquei só com o peitoral e a bota, se eu não me engano, perdi praticamente a roupa completa, né, perneira e capacete, é, fiquei com a metade da roupa, né, perdi a metade da roupa e perdi a minha Lewis, né, então, aliás, não, perdi a M7-2, agora eu tô somente com a US, somente um pente de munição, sem munição praticamente, é, com 100 de vida só, mas enfim, galera, isso não vai segurar o alfa, né, bem que já basta aí, 100 de vida e uma US com 65 balas, a gente já faz um arregaço, né, trova, a perturbar o baú aqui, o Platino Alves que agradecendo, tinha pegado uma M7-62, eu falei pra ele que tinha dois baús disso lá na base, galera, na verdade tinha dois baús, a gente tá, começou a triturar tudo, ó, se eu tentar matar ele, se eu tentar matar ele, eu acho que ele tá com a minha Lewis, com a minha M7-62, vai mais um tiro, morreu igual a bosta, tá tomando tiro e não sai da frente, ô, meu Deus, Platina vai aprender a jogar bem, esse daí, galera, é os Platina que tá jogando lá em 17, lá na base dos mexicanos, né, é o que eu sempre falo, ó, eu não tá nem olhando pros lagos, ó, ó o hack aí que eu falei pra vocês, ó, tá aí, ó, vai, volta aqui Platino Alves que eu tô te vendo bem, venha, venha, toma, 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 meu Deus do céu, socorro, 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 acabou as balas, meu Deus do céu, acabou a munição, acabou a munição, agora não tem mais o que fazer, acabou a munição, bem, socorro, já vou nascer na base, tropa, já vou pegar mais munição também, e eu espero que eu não perca a minha uso, né, se eu não perder a minha uso e não perder a uso, boa, vamos nascer na base, pegar a munição, beleza, galera, já aproveitei, nasci na base, peguei minha munição, já equipei minha roupa de ferro completa de novo, e já aproveitei também, peguei bandar, né, tropa, peguei bandar, dessa vez eu lembrei de pegar bandar, galera, libera, nossa platina, respeita a minha história, respeita o alfa, bem, não adianta Platino Alves que essa base boot é minha, bem, todas as bases boot é minha, bom, galera, parece que o Platino está escondendo ali dentro da base, eu posso estar louco, mas o Platino Alves que acho que está ali dentro, hein, olha lá, olha lá, saiu, está dentro da base, aí eu vi a cabecinha dele ali, tropa, eu acho que ele está sem arma, ele apontou a cabeça aqui e saiu, olha lá, falei, eu estou liberado, liberado, morreu, bosta, Platina, respeitou o alfabeto, estava escondidinho, então você é esse, então você é desses Platino Alves, fica escondidinho, deixa os outros te matar lá em cima, bem, enquanto você fica aqui esperando o loot quebrar, né, Platino Alves, para você pegar as armas, pegar o loot aqui, mas não adianta, você não vai pegar nada, bem, porque se o alfa estiver no servidor, você pode ter certeza que todo loot é do alfa, bem, ai meu Deus, seu socorro, ah, então você ia fazer a costinha, espera aí, vai, vem, voa, voa Platino Alves, voa, voa Gazela, que você vai voar lá no chão, bem, vai enterrar, em vez de você voar 5 metros para cima, você vai se enterrar 5 metros para baixo, bem, 5, para baixo da terra, e agora eu vou buscar seu loot, né, Platino Alves, porque você vem voando de frente com o alfa, não faça isso, pelo amor de Deus, Platino Alves, que, oi bem, obrigado pela use, lá, vem o outro Platino Alves de novo, vem, puxa outra use, vem, vem a ruxa no alfa, deixa ele liberta do morro, mostra Platina, oxe, depois de morto ainda tirou, olha lá, vem outro de novo, meu Deus, já tem outro nas costas de novo, meu Deus, seu socorro, que que tem, da onde está saindo tanta gente, meu Deus, puxou a use, alfa, meu Deus, é 65 balas, não adianta ruxar no alfa, a minha história, Platino Alves que, ó, eu outro ruxou de pistola, né, o pistola de use, perdeu a pistola, mas não perdeu a use, né bem, quando eu falo pra vocês, quando é o alfa, perde tudo, né, ali ó, como eu falei, ó, aqui, aqui já perdeu, já quebrou os baú, já vamos pegar o loot de novo, ah, lembra que esses loot de peças, essas coisas aqui, eu não vou pegar, vou pegar só sufuro, bomba, somente loot de raio, coisa de arma, essas coisas, só pra não deixar no chão, pra não deixar eles pegarem, ó, mais pólvora, mais sufuro, beleza, algumas coisas aqui, depois se não encher a mochila, eu volto aqui em cima depois, e pego essas pedras, ó, TNT, boa, 5 TNT, beleza, o que que tem aqui, não, aqui é o que eu joguei fora, é a camiseta, né, os outros loot de baixo, uma 12, beleza, mais bomba óleo, munição de 12, o que mais, o que mais tem aqui, acabou o loot, acabou, acho que tem o loot lá embaixo ainda, né, ah, tem o loot da geladeira lá, né bem, aqui não tem mais nada que eu queira, nada, nada, beleza, vou pegar só o corpo de metralhador, galera, pra não deixar ele, é, pra eles não levar pra base, galera, que dá pra você fazer uma uso, né, no caso eles perderam, opa, tem loot aqui, ah, da geladeira, né tropa, já vamos aproveitar aqui, ó, já temos uma, duas, três, quatro, cinco armas de novo, né bem, viemos com uma, voltamos com cinco, e ele agradecendo que pegou uma M762, né tropa, daqui a pouco já pega ela de volta, lembrando que eu troquei por uma AKM, na verdade, né tropa, porque eu achei na base bush, então, acabei ganhando luxo, na verdade, né bem, pegar isso aqui pra gente ir lá a vida, vou deixar essa, essa roupa aqui, que leva em voltar a buscar de, é, de novo, vou deixar escondido, se caso ela morreu, eu já volto aqui dentro, e pego ela, né bem, é, colocar as roupas tudo aqui dentro, é a roupa não, vou equipar todas as armas, né galera, colocar munição em todas elas, a pessoa, eu vou tirar a munição, vou jogar fora, beleza, pronto, pra quem não tava sem munição, agora já estamos full de novo, né tropa, aproveitar, encher todas as armas, né galera, encher todas as armas de munição, deixar todas full, pra poder a gente, caso os partidos aparecerem, já estão aqui embaixo de novo, agora nós não podemos morrer, deve estar aqui em cima, com certeza, esperando que eu tô ali em cima, eu já peguei o loot, eles não sabem disso ainda, vamos aproveitar, rilar a vida, galera, uma dica que eu dou pra vocês, tropa, não esteja com a vida vazia, tropa, na hora, principalmente, independente, galera, qualquer coisa que você for fazer, tropa, muitas vezes eu vejo isso, vocês andando no, no mapa, andando no servidor, aí com a vida amarela, ou com a vida vermelha, tropa, pelo amor, não faça uma coisa dessa, Platinovski, ó, o Platinovski tá vindo, vamos encher, vamos encher todas as armas com munição, deixar todas as armas full, munição, caso o Platinovski venha rushar, a gente puxa uma arma, puxa a outra, todas elas vão estar aí carregadas, né, ó, o Platinovski tá vindo do meu rumo, vai morrer com a bosta, tem liberdade, morrer com a bosta, aqui, não respeito, tropa, morreu, bom, e agora vamos embora pra base, tropa, já pegamos a nossa base boot, depois a gente volta só pra pegar, é, o loot do gabinete, tá bom, então é isso, tropa, chegamos aí, é, sozinho, conseguimos contra, todos esses Platinovski, conseguimos pegar as duas bases boot, não deixamos nenhum loot pra eles, tá bom, então é isso galera, como eu sempre falo pra vocês, tropa, treinamento é de graça, tá bom, é só você treinar, tropa, eu não falo pra vocês que eu sou o melhor do mundo, o que eu quero dizer pra vocês galera, que você usar hack, ou você jogar em muitos, não vai mudar nada, isso só mostra que você é boot, não mostra que você é um jogador bom, só mostra que você é boot, tá bom, então é isso, se inscreve no canal, valeu, tchau,